Acesso à terra com assistência técnica e crédito. Hoje foram assinados decretos destinando 55 mil hectares de terra para a reforma agrária e comunidades quilombolas. A ideia é fortalecer o desenvolvimento rural no país. Desde 2011 já foram assentadas mais de 134 mil famílias e criados 592 assentamentos. Um reconhecimento histórico. A presidenta Dilma Rousseff assinou no Palácio do Planalto 5 decretos que regularizam 24 mil e 500 hectares em 5 estados, beneficiando 831 famílias quilombolas. As comunidades quilombolas, como parte desse território, como parte dessa área rural do Brasil inteiro, nesse momento em que ela recebe títulos da terra, aí dá uma concretude de um elemento fundamental da sua luta, que é dentre outros elementos, dentre outras variáveis, é a luta pela propriedade da terra. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos ainda anunciou o terceiro edital do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esta chamada pública apoiará propostas que visem o fortalecimento institucional aos órgãos, aos conselhos, aos fóruns estaduais, voltados todos para a promoção da igualdade racial. Também o apoio às políticas de ações afirmativas, o apoio às políticas públicas para as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, tradicionais de matriz africana e ciganas. A CEPIR disponibilizará recursos no valor de R$ 4.576.713. Além das ações voltadas para comunidades quilombolas, a reforma agrária também foi reforçada. A presidenta Dilma Rousseff assinou 21 decretos que desapropriam 35.500 hectares em 14 estados. Hoje nós estamos assinando decretos que compreendem 56.512 hectares, que vão permitir mais um passo, não o passo definitivo, mas mais um passo na construção de um Brasil mais justo, mais igual, mas também muito mais rico. Acesso à terra, a terra produtiva, acesso à terra bem cultivada, significa riqueza para brasileiros e brasileiras. Para marcar a cerimônia, uma cesta básica produzida em assentamentos da reforma agrária foi doada à presidenta Dilma Rousseff pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Enquanto houver latifúndio nesse país, não haverá democracia plena verdadeira. Enquanto houver latifúndio, não haverá o direito à liberdade e o direito à produção e à alimentação. Então, presidenta, essa assinatura desse decreto nos dá e nos enche de esperança de que a reforma agrária no seu governo, na administração do Patruz, vai avançar aos passos largos. Nós estabelecemos uma força-tarefa, uma sala de situação que vem trabalhando todos os dias com muita determinação para vencermos juntos os desafios e avançarmos nesta opção estratégica que fizemos de assentarmos estas pessoas e famílias. E a outra grande prioridade é o desenvolvimento da agricultura familiar. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que a terra é o primeiro passo da reforma agrária. Junto com ela vem o acesso ao crédito e a assistência técnica. Esses decretos representam mais que o acesso à terra. Representam também o esforço do Estado brasileiro, mesmo numa conjuntura de dificuldades, de resgatar a dívida que tem com os descendentes das populações africanas que foram escravizadas. Esse esforço envolve necessariamente uma política de assistência técnica, de compras de produtos quilombolas, a criação do selo quilombola para as comunidades que vivem dos valores e frutos do campo. Queremos e vamos continuar colocando o Estado brasileiro para atuar em favor da superação da enorme desigualdade racial e desse preconceito que ainda vige em nosso país. Tchau, tchau. Tchau.